Exatamente isso, teve bastante tumulto nesses últimos dias também, porque aumentou-se essa faixa etária da vacinação e é justamente por isso que é importante fazer esse cadastro agora no aplicativo Goiânia 24 horas para que todos consigam se vacinar de uma forma mais tranquila. Eu estou aqui agora com o secretário Célio Campos de Inovação, Ciência e Tecnologia para explicar para a gente detalhes de como as pessoas podem fazer para preencher esse cadastro que é super fácil. Muito boa noite para o senhor, secretário. Gostaria que o senhor explicasse então, é só CPF, identidade, ele é um aplicativo muito didático, né? Boa noite. Sim, é um aplicativo bem fácil, porque a gente procurou ser o mais intuitivo possível. Com os próprios dados pessoais você faz o cadastro nele. Nome, nascimento, local de residência para ficar mais fácil na hora de localizar o ponto que ele vai querer fazer a vacina. seria bem simples. Nós tivemos, secretário, algumas dúvidas hoje. Por exemplo, tem pessoas que já tem o e-mail cadastrado na prefeitura, mas perdeu a senha e aí ela não consegue receber a informação se o agendamento está feito. Como é que essa pessoa tem que fazer nesse caso? Neste caso, se ele já tem o cadastro e perdeu o e-mail, lá no próprio aplicativo ele vai ter como acessar o e-mail dele através daquele aplicativo. Lá tem se você esqueceu sua senha, você acessa através do e-mail. Se esse e-mail que está cadastrado lá por algum motivo ele perdeu, ele vai ter que procurar o atende fácil onde ele vai fazer um novo cadastro do e-mail dele. Vai haver alguma distinção na hora que a pessoa fez o agendamento? Ela vai ter prioridade nesse momento da vacinação se for comparado com aquelas pessoas que não conseguirem fazer o agendamento? Sim, a pessoa que fez o agendamento tem prioridade. Tem prioridade do horário e local para fazer a vacina. Agora, quem por um acaso procurar o ponto de vacinação e não fez esse pré-agendamento, ele também vai ser vacinado. Só que ele vai ter uma fila em separado, onde quem fez o agendamento tem a prioridade para ser vacinado. Muito obrigada, secretário. Peço que o senhor permaneça aqui com a gente, por favor. Fernanda, então é isso, a importância desse cadastramento, como eu disse antes, é justamente para evitar esse tumulto. Vale lembrar que as pessoas acima de 18 anos já devem fazer esse cadastramento. Assim que for liberada a vacina referente à idade, a pessoa vai receber no e-mail ali a data falando que ela já pode procurar e fazer esse agendamento no posto de saúde ou, enfim, no local que ela escolher. São 25 postos que já estão disponíveis. Existe a possibilidade, inclusive, de ampliação desses locais à medida que forem chegando mais vacinas. E vale lembrar também, então, para que as pessoas realmente cumpram esse horário e não cheguem antes, né? Porque às vezes marca o horário ali para 9 da manhã e a pessoa chega às 7. Acaba fazendo um tumulto ali no local e é justamente o que a prefeitura quer evitar. E hoje também nós tivemos vacinação, né? Inclusive o governador Ronaldo Caiado se vacinou hoje pela manhã e ainda reforçou a necessidade das pessoas se vacinarem, evitar aí essas fake news que dizem que a vacina faz mal.